MÚSICA 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 Vambora, vambora Caim, caim Olha o passinho Passinho Vem ela ver meu todas Perdeu a dança Pra fazer a dança da panela de bração Vem ela ver meu todas Perdeu a dança Pra fazer a dança Agora vai rodando Todo mundo no passinho, vai E vai dançando, vai E vai dançando, vai Quando ela bebe Ela faz a linha da frente do órgão Ela faz a dancinha Já virou sucesso na boca da galera Todo mundo no passinho Eu disse quando ela bebe Ela faz a linha da frente do órgão Ela faz a dancinha Já virou sucesso na boca da galera Joga minha batera Vamos simbora, eu rei Vamos simbora Vambora, vambora Pra cima Que que é isso? Eita Música 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 Legenda por Sônia Ruberti